Netnaara teve a sua pena de prisão aumentada para dois anos e está a ser obrigada a pagar uma quantia de um milhão de quanzas ao Presidente da República, João Lourenço, por ter o ultejado. Ana da Silva Miguel, conhecida por Netnaara, foi condenada a seis meses de prisão efetiva por injúria ao Presidente da República de Angola, João Lourenço, em 14 de agosto de 2023. Porém, no passado dia 23 de setembro, o Tribunal de Relação de Luanda agravou a sua pena para dois anos, produzindo um acórdão que teve como relator o juiz desembargador Salomão Raimundo Colanda, membro do gabinete do Presidente do Tribunal Supremo, Joel Leonardo. No acórdão o juiz Salomão Raimundo Colanda entendeu que o Ministério Público interpôs recurso por não conformação com os termos da Constituição Angola, nos artigos 67 e 72. Vale reforçar novamente que a Netnaara havia sido inicialmente condenada a seis meses de prisão por injúria ao Presidente da República, João Lourenço, em um julgamento sumário realizado em 14 de agosto de 2023. Ela confessou ter produzido e publicado um vídeo nas redes sociais que ofendeu e desrespeitou o Presidente da República. Nesse caso o Tribunal de Comarca de Luanda, localizado no Palácio de Dona Ana Joaquina, condenou Netnaara por outraja ao Estado, de acordo com o artigo 33º do Código Penal Anguano. O advogado da cantora, Francisco Muteca, informou à imprensa que não iria recorrer da decisão e pediu à sua cliente que mantivesse um bom comportamento na prisão, para que, dentro de três meses, pudesse ser libertada. Por outro lado, o Ministério Público, insatisfeito com a sentença de seis meses contra a influenciadora digital, recorreu da decisão judicial. Após receber o pedido do Ministério Público, o Tribunal de Relação de Luanda, em apenas três dias, decidiu aumentar a pena para dois anos de prisão. O processo foi apresentado numa segunda-feira, e na quarta-feira, o Tribunal emitiu o acórdão determinando a nova sentença. Então o que tem a dizer sobre esse aumento de pena de prisão a Netnaara? Deixem nos comentários sem esquecer de deixar aquele like.